Não andava com dinheiro todo dia Para sempre dar o que você queria Mas quando eu satisfazia os teus desejos Quantas juras, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é que não sabia Ai, meu Deus, quantos beijos, quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é que não sabia Não esqueço aquelas frases sem sentido Que você dizia sempre ao meu ouvido Você, porém, menti em todos os desejos Quantas juras, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quantos beijos, quantos beijos Meu amor, fiel você traía Só eu é que não sabia Ai, meu Deus, quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quantos beijos Meu amor, fiel você traía Só eu é que não sabia Não andava com dinheiro todo dia Para sempre dar o que você queria Mas quando eu satisfazia os teus desejos Quantas juras, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos Quando eu saía, meu Deus, quanta hipocrisia Meu amor, fiel você traía Só eu é que não sabia Aplausos Aplausos Aplausos